E aí pessoal, agora vamos apresentar para você um simulador de PDV, ou seja, você que é um ponto de vendas, você está vendendo produtos aí, e aí você que é do lucro real, então vamos pensar que você é uma empresa, uma farmácia, um supermercado, que você é do lucro real e você vai vender produtos. Então vamos pensar alguns casos, algumas possibilidades que podem acontecer aqui. Esse caso aqui, o primeiro, quando vem com ST, com IPI, PIS e COFINS, vamos pensar que esse aqui é um caso onde você compra de uma indústria. Esse caso aqui é onde você compra de um distribuidor, ou esse caso onde você pode comprar tanto da indústria quanto do distribuidor, porém, tá? Porém, esse produto é débito e crédito de CMS, não tem substituição tributária. Então vamos começar aqui pelo primeiro caso, o produto que vem com ST. Vamos pensar que você tem um supermercado e está comprando uma loja, uma rede, ou você está comprando um dermocosmético para o seu produto, tá? Um dermocosmético para a sua empresa, para o seu negócio. Então vamos lá. Eu vou trocando os valores aqui, dá para ficar mais dinâmico, tá? Então vamos imaginar que eu comprei esse produto por R$50, negociei com a empresa e a empresa me deu 10% de desconto. Então, comprei por R$45. Só que esse produto tem 22% de IPI. Então vamos lá. Ó, R$45 vezes os R$22, tá bom? Vai dar R$9,90. Então esse é meu IPI. Esse produto também veio com PIS e COFINS, ó. Monofásico, tá? Uma fase só, vezes R$45, R$5,63. Então, monofásico quer dizer, uma fase só, ele vem aqui com R$5,93, tá? E aí você não precisa pagar mais, tá? Eu sei que a líquida é majorada, quando a líquida é maior que R$9,25, eu sei que é monofásico. Veio com o ICMS de 12, que deu um crédito de R$5,40. E aqui é o cálculo da subição tributária, ó. 50 é o MVA. Como veio de fora, eu usei o MVA ajustado, tá? Para cada tipo de produto ou estado, esse MVA pode ser alterado, dependendo da legislação do estado. Cheguei na base de cálculo. Todas as fórmulas estão aqui, ó. Se você está no treinamento da sintaxe, você tem todas as fórmulas aqui. E aqui o ICMS interno. Então, agora a gente pega a base de cálculo vezes ICMS interno e a gente tem o valor da substituição tributária. Mas não é final, por quê? Eu abato o ICMS próprio de R$5,40, chegando no valor efetivo da substituição tributária, que é de R$18,76. E agora a gente chega no custo do produto aqui, ó. Qual que é o custo? R$6,803. E aí, beleza. Agora a sua loja vai vender esse produto. Custou R$6,803, que é uma margem de 30%. Vai ter que pagar ICMS na venda? Não, porque já pagou ST. Já foi substituído tributariamente pelo ICMS. Vou ter que pagar piscofins? Não, porque é monofásico o produto. Por isso, o cadastro do produto tem que estar perfeito. Senão você pode pagar tributo duas vezes. E depois, formação de preço e venda. Aqui, na verdade, eu vou pegar o meu custo dividido por um menos. Margem ICMS, piscofins. Como no caso é zero, eu vou dar R$97,19. Vou pular meu resultado. Do meu faturamento bruto, não preciso pagar ICMS, nem piscofins. Meu faturamento bruto é igual líquido. Meu custo é R$68,00, sobrou um lucro de R$29,00. R$29,00 dividido pelo meu faturamento bruto, eu ganhei, sobre a minha venda, 30%. Fechou? Beleza. Mudando de assunto. Agora eu comprei de uma distribuidora. A distribuidora, na hora que ela comprou desse cara, ela já comprou com tudo embutido. Com ST, com IPI, com piscofins, tá? Então é o seguinte, na hora que ela comprou, ela já está vendendo por... Vamos pensar aqui, ó. Ela está vendendo para mim aqui por R$60,00. Só que ela vai dar 5% de desconto só para mim. Então, vamos pensar o seguinte. Ou não vai dar nada de desconto para mim, vai dar zero. Então eu estou comprando esse produto por R$60,00, com tudo embutido. Certo? Não estou falando que é o mesmo produto, não. Estou dando um exemplo aqui só. Se você vai comprar por R$60,00, vai ter ST? Não, porque a ST foi paga na entrada do distribuidor, na hora que ele pagou, comprou. E agora, na hora que ele está vendendo, não precisa pagar nenhum imposto mais. Vai ter margem? Margem? 30%. ICMS não precisa. Piscofins não tem, porque é monofásico, nesse caso. Preço de venda. Formou o preço de venda aqui. Pronto. Apurei o resultado e garanti a minha margem. Terceiro cenário. O produto é débito e crédito de ICMS. Vamos pensar que ele não tem IPI, esse produto. Comprei aqui por R$50,00. Com 10% de desconto. Paguei R$45,00. Não tem IPI. Piscofins aqui é crédito. É R$9,25. E o ICMS veio com R$12,00. R$5,40. Então, o que é meu custo? Meu custo é os R$45,00, mais o IPI, menos o Piscofins de crédito, menos o ICMS de crédito, que é o conceito de débito e crédito. Então, na hora que eu comprei, o meu custo, o meu preço de compra foi R$45,00. Porém, meu custo, abatendo os créditos, é de R$35,00. Só que é o problema. Na hora da venda, eu vou ter que aplicar a margem, o ICMS, o Piscofins. E aí, eu formo o preço de venda, porque eu quero um lucro de 30% sobre a minha venda. Tá bom? Eu aplico custo dividido por um menos. Margem, ICMS, Piscofins. Meu preço é R$82,00. Na hora da minha venda, eu vou pagar ICMS, Piscofins. Meu faturamento líquido é R$60,00. Meu custo é R$35,00. Um lucro de R$24,00. E uma margem de 30%. Então, pessoal, o que eu fiz aqui pra você? Um cenário com ST destacada na nota, na hora que eu compro. Um cenário com ST embutida. Eu comprando de um distribuidor que já pagou ST na entrada. E um último cenário, débito e crédito. Então, é bom você ver aqui, avaliar os gráficos, avaliar a sua lucratividade. E definir como que você deve parametrizar isso dentro da sua loja. Tá bom? Tem várias coisas que você pode fazer. Vamos pensar aqui, Giovanni. Eu vou mostrar aqui um bônus adicional, uma ideia adicional. Eu quero vender esse produto por R$89,00. Só que eu quero mudar o meu desconto de compra. Quanto que eu quero fazer? Vamos lá? Dados. Teste de hipótese. Atingir meta. Isso aqui eu não estava pensando em fazer não, mas eu acho que é legal. Eu quero vender na minha loja por R$89,00. Então, eu seleciono primeiro a célula que eu quero mudar. Para qual valor que eu desejo que ela se transforme. E aqui, eu coloco, alterando qual variável? Desconto. Então, eu aperto ok aqui, ó. Eu sei que para mim vender esse produto por R$89,00, tendo a minha margem de R$30,00, eu tenho que comprar com R$17,58% de desconto. Deixa eu voltar aos 10 que estavam aqui. Então, fica a dica para você aqui, que está me acompanhando aqui. Use o Atingir Meta também, tá? Sensacional esse Atingir Meta aqui. Pode te ajudar muito nos negócios. Então, é isso aí, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos aí. Vamos encerrar por aqui.